Fala galera do canal, esse é mais um Manual do Guitarrista Homem 2024! E já estou começando o ano de pé direito, é isso aí meus amigos, olha o que que eu comecei o ano, o que que está em minhas mãos, este violão aqui ó, maravilhoso da Tajima, esse aqui é o Oliver Grace do Cacau Santos gente, eu estou com ele aqui mano, meu que puta que, não existe coincidência, eu quero dizer para vocês que Deus faz as coisas no tempo certo, no jeito certo. Esse violão aqui é fantástico, eu já comecei o ano já de pé direito né meu, fantástico, fantástico. E bom galerinha, antes de começar né, primeiramente agradecer todo mundo que está aí firme e forte no Manual do Guitarrista Homem, dizer que esse ano de muitas novidades, as hashtags novas, a gente vai começar a criar novas hashtags, porque é vida nova aqui para o Guitarrista Homem certo? Vida nova para o Guitarrista Homem, esse ano estou vivendo uma vida diferente, está tudo muito bom, está tudo muito diferente aqui, quero primeiramente já para abrir o vídeo do ano, quero agradecer a Deus aqui primeiramente, eu deixo a minha vida nas mãos de Deus, todos os dias eu acordo de manhã e falo meu pai, minha vida está em suas mãos, me guia para o que for o melhor e Deus sempre faz o que é o melhor gente, é maravilhoso. Mesmo eu fazendo essas patifarias que eu faço aqui no canal, Deus e Jesus me amam muito. E bom galera, antes de começar, já veio pedir para você ajudar o canal, seja membro do canal, ajude esse canal a continuar, está aí na telinha, está certo, está fazendo review, trazendo uma alegria para vocês, informações sobre produtos. E se você não quer ser membro, mas quer ajudar ainda, fala, porque eu quero dar uma força para esse cara, vamos dar uma força para ele melhorar o equipamento, para fazer essa manutenção do canal, segue o Pix. Eu vou ficar muito feliz aí para poder comprar uma pizza no final de semana, melhorar a interface, que eu estou até hoje na novela da interface, se tiver alguma empresa aí que estiver afim de patrocinar, bora aí, vem aí né, é isso aí. E se você é duro que nem eu, você pode ajudar também, fazendo o seguinte, ó, segue o canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades. Bom galerinha, e hoje olha só que violão, bom, que violão lindo, violão maravilhoso, pô, parabéns aí para a Tadinha, para o Cacau Santos, que eu vi a história ali falando sobre o Oliver Grace, você sabe muito bem que tem um contexto aqui nesse violão, né, sempre que a gente está se referindo é o Monte das Oliveiras, é isso aí, tem uma referência aqui bíblica nesse violão, é um violão muito bonito, tem uma riqueza de detalhes fantástica esse violão e tem uma coisa assim, tem uma, eu não digo coincidência, porque eu estou nesses últimos dias, na verdade nesse último mês eu estou ouvindo muito, né, o Cacau Santos tocando com o Eli Soares, né, muito, estou ouvindo mesmo, digo, está na minha playlist assim, eu ponho para malhar, inclusive, acredite se quiser, eu ponho o Eli Soares para malhar lá, eu fico lá curtindo os riffes do Cacau Santos, eu curto pra caramba, ó, eu sou o Cacau, é nóis aí, vamos, ó, vou falar para a Tadinha, ô Tadinha, vamos marcar aí com o Cacau Santos para a gente fazer o manual do guitarrista ruim, fazer uma entrevista com ele que nem com o Marcinho, vamos marcar com o Cacau, tenho certeza que vai ser, ó, vai ser da hora. E bom, galera, pô, que felicidade, né, todas essas, é, é, toda essa sincronia, né, tipo, pô, ouvindo o Eli Soares vem o violão do Cacau aqui, e esse violão está aqui, aonde? Está na Big Bang, Instrumentos Musicais, né, a melhor loja do universo, sabe, e, pô, se você quiser comprar, inclusive, tem um link aí embaixo aí, ó, pode clicar aí, comprar o violão, eu estou fazendo um merchan, mas vamos lá, vamos falar do violão, vocês estão esperando aí para saber o que eu tenho para dizer sobre esse violão? Gente, é o seguinte, eu estou apaixonado por esse violão, cara, realmente, o violão é lindo, cara, todo fosco, as madeiras aqui da lateral e fundo dele, cara, é lindo demais, cara, as tarraxas, olha que capricho, cara, capricho, capricho nas tarraxas, o detalhe do redstock aqui é fantástico também, o desenho que tem, vou dar um close para vocês verem, tem uma coisa legal desse violão, a roseta aqui, tem esse tom meio verde aqui na roseta, fora esses detalhes cravados na madeira, o desenho no braço, é um violão que tem um capricho, e fora o capricho, a sonoridade desse violão também, eu gostei muito da sonoridade dele, ele vem equipado aqui com o equalizador, com efeitas da Tajima, e diga-se de passagem, veio muito bem reguladinho, muito, olha, vou ficar rasgando cedo aqui, não tem como não rasgar cedo, é um violão fantástico, os detalhes, até o, 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 as tag aqui, ó, parece azeite, mano, pensei que, ó, ó, Tajima, manda um vidro de azeite aí, pra gente no violão, apesar que se pôr um vidro de azeite com o violão, vai ficar muito caro o violão, né, se o violão tá custando 3k, se colocar um, um, uma garrafa de azeite aí de, de, de meio litro, aí, o violão vai valer 5 conto, né, mano, então, acho que é por isso que a Tajima, mas eu mandaria aí um azeite junto com o violão aí pros clientes, eu gosto de azeite, cara, se vocês gostam, eu gosto, eu mandaria, bom, mas é isso, puta, violão bacana, puta, violão, puta, bonito, eu vou, ô, Tajima, dá um violão desse pra mim, pô, violão, ó, e outra coisa, ô, cacau, parabéns, viu, cara, puta, bom gosto, quero também dizer o seguinte, esse violão, além de ter esses detalhes em madeira aqui, né, de frisos em madeira, ele vem com um escudo aqui, que eu vou mostrar depois aí pra vocês aí nos detalhes, ele vem com um escudo de madeira também, cara, coisa mais linda, cara, coisa mais, violão é a coisa mais linda, mano, olha, ai, Deus do céu, que, que, essas coisas comigo, mano, bom, mas vamos lá, né, vamos parar de, vamos, vamos falar as especificações, mostrar o que esse violão, eu tô ficando bugado com ele aqui, mano, tô injuriado, violão muito bom, mano, tô, tô pensando aqui, mano, eu quero um pra mim, mano. Esse é o violão do Cacau Santos, Olive Gracie, Cacau Santos Signature Acoustic, o tampo dele é espruce sólido, lateral e fundo é walnut, o braço é em okume, em shape C, a escala em rosewood, em C, 25.5 polegadas, cavalete em rosewood, nut de osso, captação piezo, equalizador tajima ambiense, e ele vem com um escudo, que é em rosewood, coisa mais linda, e esse violão acompanha um case maravilhoso, que case maravilhoso, com esses detalhes verdes, ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Vou roubar esse violão e não vou, vou fugir da Big Bang. A Cicleta do Cacau Santos Signature Acoustic, o que eu faço? A Cicleta do Cacau Santos Signature Acoustic, o que eu faço? A Cicleta do Cacau Santos Signature Acoustic, o que eu faço? A Cicleta do Cacau Santos Signature Acoustic, o que eu faço? Amém. 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 Amém.